Galera, seja muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Desenvolvindo Jogos, eu sou o Gabriel e nesse vídeo aqui estamos trazendo a segunda aula do nosso curso, onde estamos aprendendo a criar um jogo 3D na Unity. E como você se lembrou na aula passada, nós criamos o nosso projeto e também baixamos e importamos os arquivos que estaremos utilizando nele. Então, o que serão nós fazermos na aula de hoje é criando e configurando o nosso jogador. Ou seja, ao final dessa aula, nós teremos o nosso jogador andando e se movimentando tranquilamente. Então, bora lá fazer isso. No caso, galera, como vimos na aula passada, neste curso aqui estaremos criando nossos próprios gráficos dentro da Unity. Então, como podemos ver aqui na aba Project, não temos nenhuma pasta com nenhum gráfico de jogador. Então, bora lá criar o gráfico do nosso jogador aqui, que no caso, será uma bola. Já que nesse curso a gente está aprendendo a criar um jogo de bolinha 3D. Então, para criarmos essa bola, veremos aqui na aba Hierarchia, no canto esquerdo da tela, clicaremos com o botão direito, viremos em 3D Object e clicaremos aqui na segunda opçãozinha chamada Sphery, para criarmos uma esfera, que no caso, seria uma bola. Então, vamos clicar aqui em Sphery e com isso a Unity vai criar uma esfera para a gente. Olha só que daorinha, já temos o nosso personagem. No caso, a primeira coisa que faremos, antes de mais nada, é renomeá-la, já que Sphery não é muito explicativo. Então, com a nossa bola selecionada, veremos aqui na aba Inspector, no canto direito da tela, selecionaremos o seu nome, apagaremos ele e no lugar colocaremos Jogador. E depois, apertaremos Enter para confirmar. E beleza, agora que já temos o nosso jogador, de fato, com o nome de jogador, o que podemos fazer é começar a configurar a nossa bolinha. No caso, sempre que criamos um objeto 3D na Unity, ela já adiciona automaticamente colisão nele. Ou seja, se viermos aqui na aba Inspector, veremos que a nossa esfera já possui aqui um Sphery Collider. Ou seja, se algum objeto chegasse e tentasse atravessar a nossa bolinha, não ia dar, porque a nossa bolinha já possui um componente de colisão. Então, essa é uma coisa que a gente precisa no nosso jogo, né? Nós precisamos que a nossa bolinha colide com outras coisas. Mas, além de queremos colidir com outras coisas, também queremos que a nossa bolinha interaja fisicamente com o mundo. Ou seja, queremos que ela tenha gravidade e todas essas coisas. Então, o que temos de fazer é, além de termos um Collider na nossa bolinha, precisamos ter também um Rigid Boring. E eu sei, galera, que falando pode parecer extremamente abstrato, extremamente confuso, mas podem ficar tranquilos que vocês verão agora que adicionar um Rigid Boring na nossa bolinha é extremamente simples. Tudo o que precisamos fazer é, com o nosso jogador ainda selecionado, aqui na aba Inspector, veremos aqui embaixo e clicaremos em Add Component. E com isso, a Unity vai abrir essa nova janelinha aqui, onde, como podemos ver, podemos adicionar diversos componentes. Literalmente, a quantidade de componentes que a gente pode adicionar em um GameObject é gigantesca. Mas, no caso, nós não queremos um componente aleatório, nós queremos um específico, que como vocês estão ligados, se chama Rigid Boring. Então, veremos na barrinha de pesquisa de Add Component e digitaremos Rigid Boring. E aqui, como podemos ver, temos duas opções, uma chamada Rigid Boring e outra chamada Rigid Boring 2D. No caso, como estamos desenvolvendo um jogo 3D, iremos selecionar a opçãozinha, que se chama apenas Rigid Boring. Então, vamos clicar em cima dela. E beleza, maravilha! Agora a nossa bolinha já possui Rigid Boring. Ou seja, agora ela já possui física e pode interagir com o nosso mundo. Tanto é que, se quisermos, podemos vir aqui em cima e clicar no Play. Com isso, a Unity vai começar a rodar o nosso jogo. E uuuuh! Nossa bolinha vai cair. No caso, ela está caindo porque agora ela possui física, ela interage com a gravidade. Já se não tivéssemos o Rigid Boring, ela não estaria caindo. Então, agora que já temos a nossa bolinha criada e inicialmente configurada, o que podemos fazer rapidamente, antes de começar a programar a sua movimentação, é criar um piso para a nossa fase. Já que se a nossa fase não tiver um piso, a nossa bolinha vai simplesmente ficar uuuuh! Caindo! E aí vai ser meio difícil de jogar o jogo. Então, o que podemos fazer para criar o nosso piso, é vir novamente aqui na aba Hierarquia, na parte esquerda da tela, clicar com o botão direito, vir em 3D Object, só que agora, ao invés de selecionarmos Sphere, iremos selecionar a primeira opçãozinha, a chamada Cube. E com isso, a gente vai criar um novo cubo. Olha só que da horinha. No caso, o cubo está em cima da nossa esfera, então vamos corrigir isso. A primeira coisa que a gente pode fazer, é aqui no nosso cubo, vir na aba Inspector, e mudar o seu nome para Piso. E depois apertar Enter para confirmar. Beleza, agora já está mais explicativo. Então, o que podemos fazer agora, é aumentar o seu tamanho, já que ter um piso, que era o tamanho do nosso jogador, acaba não fazendo muito sentido, né? Então, vamos ver aqui no seu componente Transform, do nosso piso, e vir na sua opção Scale, que controla a sua escala, que no caso seria o seu tamanho. E aqui, viremos no seu eixo X, e daremos o valor de 20. Com isso, como podemos ver, o nosso piso vai ficar bem grandão. E aqui, o seu valor Y, que controla a sua altura, nós podemos colocar 0.5, ou melhor, vamos colocar 0.1. Com isso, ele fica bem fininho. E agora, no seu eixo Z, a gente pode colocar também o valor de 20. Assim, a gente fica com um piso quadradão, bem grandão. E como vocês podem ver, ele também está bem fininho. Então, agora já temos um piso bem grandinho, para a nossa bolinha poder se movimentar. Mas, como podemos ver, a nossa bolinha está dentro do piso. Olha, ela está metade para baixo, metade para cima. Então, para corrigir isso aí, é bem simples, olha. Vamos selecionar o nosso jogador, e aqui na App Inspector, vamos ver no seu componente Transform, e acessar a sua Position. No caso, o eixo que controla a altura dos objetos, é o eixo Y. Tanto é que, se viermos aqui, na aba Cine, e movermos a sua setinha verde, a gente pode ver na aba Inspector, que o seu eixo Y vai aumentando, ou diminuindo, dependendo para onde que a gente arrasta. Então, se queremos que a nossa bolinha fique acima do chão, basta trazer a bolinha para cima do chão. Então, temos que colocar um valor Y, que está acima de zero. No caso, a gente pode colocar o valor aqui, de 0.5. Com isso, a nossa bolinha já vai aqui para cima, e como ela estava exatamente meia unidade para baixo, como vocês se lembram, ela estava meia unidade para baixo aqui, quando a gente coloca a altura no Y de 0.5, ela sobe meia unidade, e ela fica inteiramente para cima. Beleza, maravilha. E já temos aqui a nossa bolinha e um piso, e no caso, como o nosso piso é um objeto 3D, ele já vem com Box Collider, então ele já possui colisão. Nele, nós não precisamos adicionar nenhum Ridge de Bory, já que ele vai ficar sempre paradão, e se a gente adicionasse gravidade nele, o nosso piso ia cair, e isso ia ficar bem estranho. Então, podemos deixar as coisas do jeito que estão no momento. E agora sim, galera, já podemos começar a programar a movimentação no nosso jogador. Mais para frente, a gente vai estar adicionando cor, no nosso piso, no nosso jogador, já que no momento eles estão idênticos um ao outro, mas por enquanto vamos nos concentrar em realizar toda a programação. E lembrando que se essa primeira vez você está mexendo na Unity, e literalmente nunca mexeu na interface dela, nunca programou nada, e não tem a menor ideia de como é que faz essas coisas, pode ficar tranquilo, que aqui mesmo no canal nós temos um curso gratuito chamado Começando na Unity, onde nós vamos desde os primeiros passos, baixando e instalando programas, até vindo aqui, criando o nosso primeiro script, entendendo que são variáveis e tudo mais. Então, se tiver uma dúvida, corre lá nesse nosso curso, que lembrando, é de graça, tem link aqui no cardzinho se quiser conferir. Então, tendo isso em mente, vamos criar aqui o script de movimentação do nosso jogador, e para fazermos isso, veremos aqui na aba Project. E no caso, nós poderíamos sim já criar o script em qualquer lugar aqui, mas como nós vimos na aula passada, é interessante estar sempre deixando as coisas organizadas quando estamos criando um jogo. Então, vamos criar uma pasta exclusiva para armazenar os nossos scripts. Então, aqui na aba Project, clicaremos com o botão direito, veremos em Create, e logo em seguida em Folder, para criarmos uma nova pasta. Em seu nome, colocaremos Scripts, e apertaremos Enter para confirmar. E beleza, agora que temos essa pastinha aqui criada, daremos um duplo clique em cima dela para abri-la, e agora sim, dentro dessa pasta, podemos já começar a criar os nossos scripts. Então, dentro dela, clicaremos com o botão direito, veremos em Create, e agora em C Sharp Script. Em seu nome, galera, colocaremos Controle do Jogador, e apertaremos Enter para confirmar. E lembrando, pessoal, que quando estamos criando um script, temos de seguir duas regrinhas básicas. A primeira regrinha é que não podemos colocar espaços no nome do nosso script. Como podemos ver aqui, se liga, eu digitei Controle com C maiúsculo, e na hora de digitar o Do, ao invés de colocar um espaço, eu coloquei um D maiúsculo. E também, quando eu fui digitar Jogador, ao invés de colocar um espaço, eu coloquei J maiúsculo. E é desse jeito que a gente separa as palavras na nomeação de um script. Ao invés de digitar Controle Espaço Do Espaço Jogador, a gente digita Controle do Jogador, tudo junto, separando as palavras por letras maiúsculas. Então, essa é a primeira regrinha. E a segunda regrinha que temos de prestar atenção é que nós não podemos, de maneira alguma, renomear um script. Ou seja, vamos supor que você nomeou o seu script aqui com espaços, aí você vem aqui e troca o nome dele. Aí você fala, ah, beleza, já troquei o nome, tá de boa. Mas não, não tá de boa, não. Pois sempre que a gente renomeia um script, a gente causa diversos bugs na Unity. Porque a Unity tem o script com o nome de quando ele foi criado, só que como a gente mudou o nome dele, todas as vezes que a gente vai tentar acessar esse script, a gente tá tentando acessar com o nome novo, mas a Unity só reconhece o nome antigo e aí começa a bugar e ela não sabe o que fazer. Então, se você errou o nome do seu script aí, ao invés de renomeá-lo, simplesmente vem aqui, deleta o seu script e cria um novo. E eu sei, galera, que falando assim, essas regras podem parecer bem chatinhas, mas podem ficar tranquilos que com o tempo a gente pega a prática e também tudo isso fica bem automático na nossa cabeça. Saberam disso, galera? Vamos criar aqui o nosso script controle do jogador e quando ele tiver sido criado, daremos um duplo clique em cima dele para abri-lo. No caso, como é a primeira vez que a gente tá abrindo o script aqui no nosso projeto, isso tende a demorar um pouquinho mais e sempre que demora ou sempre corto as aulas, já vou direto ao ponto, mas como é o nosso primeiro script que a gente tá fazendo tudo pela primeira vez, aqui eu vou deixar sem cortes para a gente ver tudinho direitinho. Então, a gente vai clicar duas vezes em cima dele para abri-lo. E aí, galera, se por acaso aparecer essa janelinha aqui perguntando se você confia na autoria desse arquivo, você simplesmente diz que confia, porque no caso, você é o autor desse arquivo, você acabou de criar ele, então não teria por que não confiar. então você vem aqui, marca essa caixinha onde tá escrito Trust Authors e por fim, marca essa caixinha azul onde tá escrito Yes. E beleza, agora já podemos começar a programar a nossa bolinha, no caso, vou rapidamente esconder essa parte aqui do lado, clicando e arrastando aqui e fechar essa abinha aqui de baixo, assim a gente tem mais espaço. E beleza, agora que já estamos com o nosso script criado e aberto, tá na hora de programar a movimentação do nosso jogador. E no caso galera, a primeira coisa que precisamos fazer é de algum jeito dizer para a Unity qual será a velocidade que o nosso jogador se movimentará. Já que se ele não tiver velocidade, não tem como a Unity saber como é que ele vai se movimentar, né? Então, para dizermos para a Unity qual será a sua velocidade, nós podemos utilizar uma variável. Que lembrando rapidamente, uma variável nada mais é que um espaço na memória do computador onde podemos armazenar alguma informação. Ou seja, uma variável serve para armazenar a velocidade do jogador, quantas moedas ele coletou, qual que é o seu nome, quanta divida ele tem e por aí vai. E desse jeito, como essa memória está armazenada na memória do computador, sempre que quisermos acessá-la, basta chamar o seu nome. Eu sei que só falando pode parecer meio abstrato, então, bora lá botar a mão na massa. Então, aqui dentro do nosso script, para criarmos uma nova variável, veremos acima do método start, mas também abaixo do nome do script. E nessa linha aqui, digitaremos public, já que queremos que essa variável seja pública, para que possamos visualizá-la e editá-la na Unity. Depois, em seu tipo, colocaremos float, já que variáveis do tipo float nos permitem armazenar números quebrados. E como a nossa velocidade pode ser um número redondo, como o 5, também pode acabar acontecendo de queremos algum número quebrado, como 5.2, 5.5, 5.7 e por aí vai. Então, já é bom colocar float em seu tipo, assim a gente pode colocar basicamente qualquer número nela. E agora, em seu nome, para deixar tudo muito bem explicadinho, colocaremos velocidade do jogador. E por fim, colocaremos um ponto e vírgula. E aqui vão dois lembretos, galera, que no caso, uma variável pode ter literalmente qualquer nome, a gente não é obrigado a digitar velocidade do jogador, mas é interessante deixar sua variável bem explicativa mesmo, porque depois, quando você estiver passando pelo seu código, lendo ele, se as suas variáveis têm nomes abstratos, ou seja, se você digitou qualquer coisa, seu código fica uma bagunça. Então, o primeiro lembrete aqui, nomear suas variáveis, de um jeito que faça um sentido. E o segundo lembrete é que quando estamos programando em C Sharp, sempre que a gente termina com uma linha de código, a gente tem que colocar um ponto e vírgula no final. Desse jeito, o computador sabe que já terminamos com essa linha. Então, agora que nós já terminamos de criar essa variável, a gente coloca um ponto e vírgula para indicar que terminamos ela. E beleza, galera, agora que já temos um jeito de dizer para o computador qual será a velocidade que a nossa bolinha vai se movimentar, precisamos agora, de algum jeito, movimentar essa bolinha. E no caso, vamos voltar aqui na Unity rapidamente, porque o que estaremos fazendo é o seguinte, a gente vai estar querendo que a nossa bolinha simplesmente se movimente. Quando a gente apertar W, a gente quer que ela vá para frente, S para trás, A para a esquerda e D para a direita. Beleza? Tranquilo. Mas no caso, nós não estaremos movimentando diretamente a bolinha. O que a gente vai estar fazendo é movimentando o seu Rigid Bore que acabamos de adicionar. Pois o Rigid Bore, além de adicionar gravidade no nosso GameObject, ele também nos permite que movimentemos o nosso Rigid Bore utilizando física. E desse jeito, a nossa bolinha, ao invés de simplesmente ir para frente, ela vai ir rolando para frente. E com isso, o nosso jogo vai ficar com um efeito um pouco mais legal. Então, ao invés de simplesmente movimentarmos a nossa bolinha, a gente vai movimentar o nosso Rigid Bore. E aí, como o nosso Rigid Bore faz parte da nossa bolinha, quando nós o movimentar, ele vai movimentar a bolinha também. Eu sei que de início pode parecer bastante coisa, galera, mas podem ficar tranquilos que vocês verão que é bem simples. Sabendo disso, vamos voltar aqui para o nosso código, já que, agora que já sabemos que queremos movimentar o nosso Rigid Bore, nós precisamos de algum jeito acessar o nosso Rigid Bore para movimentá-lo. E no caso, nós podemos acessar qualquer componente de um GameObject através de uma variável. Sabendo disso, aqui no nosso script, bora criar uma nova variável aqui em cima do método start. Então, veremos aqui acima do método start, mas abaixo da variável velocidade do jogador. E nessa linha aqui, digitaremos public para que possamos acessá-la através da aba Inspector na Unity. E em seu tipo, como essa variável servirá de referência ao Rigid Bore, em seu tipo, colocaremos Rigid Bore. Em seu nome, para deixar tudo muito bem explicadinho, colocaremos o Rigid Bore e no final da linha, ponto e vírgula. E beleza, galera. Agora já temos uma variável que serve de referência à velocidade do jogador e outra que serve de referência ao Rigid Bore que estaremos movimentando. Então, agora que já temos essas duas variáveis aqui, já podemos começar a programar a movimentação no nosso jogador. Porém, antes de fazermos isso, galera, estaremos criando duas pequenininhas variáveis bem rapidão, pois no caso, a gente já tem sim como dizer qual é a velocidade do jogador e também já temos como dizer qual é a Rigid Bore que queremos movimentar. Porém, no momento, ainda não temos nenhum jeito de dizer para o computador como que estaremos movimentando ele. Ou seja, ainda não dissemos para o computador quais que são as teclas que a Unity tem que identificar quando apertarmos para fazer o movimento. Saberam disso? O que faremos agora é vir ainda acima do método start, mas agora abaixo da variável OrigidBore e nessa linha estaremos criando mais uma variável para o movimento horizontal da bolinha e depois uma outra variável para o movimento vertical. Saberam disso? Nessa linha digitaremos private, já que não há mais real necessidade dessa variável ser pública e aparecer na Unity. então a gente coloca private e em seu tipo já que queremos que essa variável armazene um número quebrado colocaremos float em seu nome para deixar tudo muito bem explicadinho colocaremos movimento x já que essa variável servirá para armazenar o movimento do eixo x na nossa bolinha. Então a gente coloca movimento x e no final ponto e vírgula e agora o que estaremos fazendo é vindo na linha de baixo e criando uma variável para o movimento do eixo z então digitaremos private float em seu nome movimento z e no final ponto e vírgula e beleza agora que já temos essas quatro variáveis aqui já podemos programar a movimentação da nossa bolinha e no caso se você está acostumado a criar jogos 2D você pode estar estranhando uma coisinha aqui porque geralmente quando a gente cria um jogo 2D a gente programa o eixo x que seria o eixo horizontal do nosso jogador e também programa o eixo y que seria o seu eixo vertical até aí tudo bem porém como podemos ver aqui nós não criamos nenhum eixo y no lugar nós criamos uma referência para o eixo z e por que nós fizemos isso muito simples voltando aqui rapidamente na unit que por exemplo quando a gente está criando um jogo 2D vou só deixar em 2D aqui para exemplificar quando a gente está criando um jogo 2D o nosso jogador se move para a direita e para a esquerda e também para cima e para baixo e nesse caso nós de fato utilizamos os eixos x e y porém quando a gente está criando um jogo 3D quando a gente quer se mover de um lado para o outro a gente continua usando o eixo x mas quando nós queremos mover para frente e para trás nós utilizamos o eixo z e no caso a gente utilizou o eixo z porque se utilizássemos o eixo y para mover para frente e para trás nós não conseguiríamos porque o y controla a altura então a gente estaria movimentando a bolinha para cima e para baixo desse jeito a gente estaria fazendo a bolinha pular e afundar no nosso cenário então a gente criou a variável x para movimentar para a esquerda e para a direita e a variável z para movimentar para frente e para trás e se esse é o seu primeiro jogo 3D que você está fazendo eu sei que pode parecer um pouquinho confuso mas vamos lá que vocês verão que é bem simples é literalmente a mudança de uma letra no final das contas funciona tudo do mesmo jeito então vamos voltar para o nosso código e agora sim começar a programar a sua movimentação no caso nós podemos programar em dois lugares se o primeiro lugar seria o método start isso de fato funcionaria a gente pode programar a movimentação aqui dentro mas aqui não é o lugar ideal pois o método start ele só é chamado quando o jogo inicia ou seja tudo que está dentro de suas duas chaves a Unity roda quando iniciamos o jogo então se colocássemos a movimentação do nosso jogador no método start a Unity só movimentaria o nosso jogador quando o jogo iniciasse e depois nunca mais isso ia ser bem esquisito então o que podemos fazer que de fato é o ideal aqui para o nosso caso é programar a movimentação do nosso jogador no método update pois o método update é chamado uma vez por frame ou seja se o seu jogo estiver rodando a 30 quadros por segundo o método update é chamado 30 vezes por segundo já se o seu jogo estiver rodando a 60 quadros por segundo o método update é chamado 60 vezes por segundo e eu sei que pode parecer absurdo uma coisa ser chamada 60 vezes por segundo mas é assim mesmo que funciona o jogo então nós estaremos programando a sua movimentação dentro do método update mas para deixar as coisas um pouquinho mais organizadas ao invés de vir aqui e já começar a digitar um monte de coisa no método update a gente vai estar criando um método exclusivo para a nossa movimentação e aí depois estaremos simplesmente chamando esse método dentro do update desse jeito o nosso código fica mais organizado e mais limpinho sabe onde isso que podemos fazer é descer um pouco o nosso script e logo abaixo do método update para criarmos um novo método digitaremos private void já que não há uma real necessidade deste método ser público e seu nome para deixar tudo muito bem explicado colocaremos movimentar bola abre e fecha parênteses e abre e fecha chaves e beleza é literalmente só isso que a gente tem que fazer para criar o método então agora a gente já tem o método start update que são criados juntos com o script e agora também já temos o nosso novo método movimentar bola e no caso tudo o que queremos fazer dentro desse método é identificar quais teclas que nós apertamos e depois movimentar o rigidbody da bolinha se baseando nessas teclas saberam disso dentro das chaves do método movimentar bola para identificarmos quais que foram as teclas que apertamos nós estaremos utilizando essas duas variáveis aqui que acabamos de criar a variável que serve de referência ao movimento x e a que serve de referência ao movimento z então vamos descer aqui o nosso script e dentro das chaves no método movimentar bola para darmos um valor para a variável movimento x digitaremos o nome da sua variável que no caso é movimento x depois colocaremos um símbolo de igual para passar um novo valor e no caso como queremos que a nossa bolinha se movimente horizontalmente quando apertarmos alguma coisa do eixo x depois o símbolo de igual digitaremos input para pegarmos alguma ação ou seja alguma tecla apertada ponto get axis abre e fecha parênteses e dentro desses parênteses diremos qual que é o axis que queremos pegar no caso os axis seriam os eixos eixo horizontal vertical e por aí então dentro desses parênteses diremos que queremos pegar o eixo horizontal e para fazer isso dentro dele abriremos e fecharemos aspas duplas já que sempre que queremos digitar uma palavra na programação precisa ser entre aspas duplas senão a Unity tenta interpretar aquilo como comando e aí buga tudo então dentro dos parênteses abriremos e fecharemos aspas duplas e dentro dessas aspas colocaremos horizontal com H maiúsculo e no final da linha é claro não podemos esquecer de colocar um ponto e vírgula e beleza isso aqui é literalmente tudo que a gente tem que fazer para identificar o eixo horizontal porque agora sempre que apertarmos as teclas A e D que no caso são as teclas horizontais do teclado aí a gente vai armazenar essa informação na variável movimento X e aí se baseando nas informações dessa variável estaremos movimentando a nossa bolinha sabendo disso agora que já temos um jeito de armazenar o movimento horizontal vamos também criar um jeito de armazenar o movimento vertical então viremos na linha de baixo e no caso a gente vai estar armazenando movimento vertical na variável movimento Z sabendo disso nessa linha digitaremos o nome da variável movimento Z um símbolo de igual para dar um novo valor e depois digitaremos input ponto get axis abre e fecha parênteses e dentro dos parênteses abriremos e fecharemos aspas duplas e digitaremos vertical com V maiúsculo e no final ponto e vírgula e beleza agora com essas duas linhas de código aqui já temos como identificar as teclas WASD e também as setinhas de cima de baixo e da esquerda e da direita e beleza por si só isso não adianta muita coisa já que por mais que consigamos identificar os movimentos a gente ainda não está aplicando nenhum movimento na nossa bolinha então vamos vir na linha de baixo e pedir para que a gente adicione uma força no nosso Rigid Bore e para fazermos isso nessa linha digitaremos o nome da nossa variável o Rigid Bore ponto edge force com dois d's e depois abre e fecha parênteses e o comandinho add force tudo o que ele faz é pegar os valores que colocarmos dentro dos seus parênteses e passar com uma força na nossa bolinha ou seja se nós dissermos aqui que queremos adicionar uma força de mil aí a gente vai pegar esse valor dentro dos parênteses e aí vai adicionar uma força de mil no nosso Rigid Bore mas no caso a gente não quer um valor aleatório aqui nós queremos adicionar a força que está vendo no nosso teclado que no caso seria a direção WASD e no caso quando estamos adicionando uma força no Rigid Bore primeiro a gente passa a força do eixo x depois a força do eixo y e por fim a força do eixo z e é extremamente importante prestar bastante atenção nessa ordem porque pode acabar acontecendo da gente colocar a força do eixo z no eixo x ou do eixo x no eixo y e a nossa bolinha vai ficar com um comportamento bem estranho então bora lá dentro dos parênteses de add force como temos de passar primeiro a força do eixo x vamos utilizar a nossa variável do movimento x que acabamos de declarar o valor então basta digitar o seu nome movimento x beleza tranquilão agora colocaremos uma vírgula e diremos quanta força que queremos adicionar no eixo y como vimos agora há pouco se a gente movimenta o eixo y a gente está movimentando a bolinha para cima ou para baixo e no caso não é isso que a gente quer então ao invés de adicionar uma nova força aqui apenas digitaremos 0f e desse jeito a Unity entende que não é para adicionar literalmente nenhuma força é para deixá-la zerada então a gente coloca 0f para o eixo y depois coloca uma vírgula e agora a gente pode dizer qual será a força que ela adicionará no eixo z e no caso nós estaremos usando é claro a nossa variável chamada movimento z então depois do vírgula digitaremos o nome da variável movimento z e no final da linha colocaremos é claro ponto e vírgula e beleza galera com isso a nossa bolinha já pode se movimentar porém como vocês podem ver no início do script nós criamos uma variável chamada velocidade do jogador para controlar justamente a velocidade do nosso jogador só que aqui onde nós estamos movimentando ele nós não dissemos em momento algum que era para ele utilizar essa velocidade então se a gente deixasse desse jeito a Unity ia funcionar sim a movimentar nossa bolinha porém ela ficaria extremamente devagar então para ter um controle um pouco maior na velocidade da bolinha vamos pedir para que a gente movimente tanto no eixo x quanto no eixo z utilizando a velocidade da bolinha e para fazer isso galera o que podemos fazer rapidamente é vir aqui na variável movimento x e logo depois de dizermos que ela é equivalente ao eixo horizontal antes de fecharmos a linha com ponto e vírgula colocaremos um asterisco para multiplicar e logo em seguida o nome da variável velocidade do jogador e beleza agora a Unity vai fazer o cálculo automático ela vai pegar a tecla que a gente está apertando seja a ou d já que é o eixo x e aí vai acrescentar o valor da nossa velocidade do jogador e com isso quando formos movimentar o Rigid Boring ela vai movimentar utilizando essa velocidade então agora que já fizemos isso para o eixo x bora fazer para o eixo z então veremos depois os parênteses de vertical mas ainda antes do ponto e vírgula e digitaremos asterisco para multiplicar e o nome da variável velocidade do jogador e beleza com isso aqui o nosso script já pode funcionar então agora a única coisa que precisamos fazer é chamar o método movimentar bola dentro do método update já que por mais que tenhamos criado ele programado no momento ele não funciona ainda já que ele não é chamado de nenhum lugar então para resolver esse problema vamos vir aqui dentro do método update e simplesmente digitar o nome do nosso método movimentar bola abre e fecha parênteses e ponto e vírgula e pronto isso aqui é tudo que a gente tem que fazer para programar a movimentação da nossa bolinha tanto é que podemos salvar o script apertando ctrl s voltar para a unit e aqui apertar ctrl r para que a unit leia as alterações feitas nele e beleza agora que a unit já leu essas alterações podemos testar o nosso sistema de movimentação vindo aqui em cima e clicando no play e agora se fizermos tudo certinho podemos apertar w a s d e com isso a nossa bolinha fica absolutamente parada e no caso você pode estar se perguntando mas peraí se a gente programar uma movimentação na bolinha por que ela não está se movimentando o motivo é bem simples vamos sair do modo play aqui que por mais que tenhamos criado o script controle do jogador em nenhum momento nós adicionamos esse script no nosso jogador ou seja a unit não sabe que tem que movimentar ele então para resolver esse problema tudo que a gente tem que fazer é adicionar o script no game object do jogador e eu sei que estou falando pode parecer bem complicadinho mas vocês verão agora que é bem simples sabendo disso vamos selecionar o nosso jogador aqui na aba hierarquia e agora aqui na aba inspector basta vir aqui selecionar o nosso script controle do jogador e arrastar para a aba inspector e pronto literalmente só isso agora a nossa bolinha já pode se movimentar mas antes de fazer isso temos de dar valor para as variáveis que criamos no caso a gente precisa dizer qual é a sua velocidade e também qual é o seu rigidbore senão a gente não tem como movimentar ele então para a sua velocidade vamos começar com um valor bem pequenininho de 1 desse jeito a gente garante que ela está se movimentando mas não tão rápido e aqui para o seu rigidbore basta virmos aqui no seu rigidbore clicar em cima dele e arrastar para cima da variável ou rigidbore e pronto agora a gente já sabe que essa variável é uma referência a esse rigidbore então no nosso código todas as vezes que acessamos a variável ou rigidbore aí a gente sabe que é para na verdade acessar o nosso rigidbore aqui bem da hora então o que podemos fazer agora é vir aqui em cima e clicar no play e agora sim o nosso sisteminha deve funcionar certinho vamos lá aperta w a s e d se liga a nossa bolinha se movimenta talvez não dê para ver muito bem porque a bolinha é branca e o piso é branco e o fundo é branco então já já vamos corrigir isso aí mas o interessante é que se liga nossa bolinha já se movimenta show de bola maravilha galera vocês podem ver já brincar um pouquinho muito da hora então vamos sair aqui do modo plants que a bolinha caia e adicionar cor nelas porque está tudo completamente esbranquiçado e no caso galera como vocês podem ver nós não baixamos absolutamente nenhuma cor nos nossos arquivos o que significa que estaremos criando uma cor aqui do zero então para fazer isso literalmente a gente pode criar essa cor em qualquer lugar aqui na aba project mas para deixar as coisas organizadas como sempre vamos criar uma pasta exclusiva para as cores então aqui na aba project clicaremos com o botão direito veremos em create e logo em seguida em folder para criarmos uma nova pasta em seu nome para deixar tudo muito bem explicadinho colocaremos materiais e apertaremos enter para confirmar e no caso galera nós colocamos o nome de materiais porque as cores na unit nada mais são que materiais sei que só falando não faz sentido nenhum então vamos de fato criar uma cor aqui então vamos criar a pasta materiais clicar em cima dela para abri-la e agora sim dentro dessa pasta clicaremos com o botão direito veremos em create e agora para criar uma nova cor veremos aqui nessa opçãozinha no meio chamada material que nada mais faz que criar um material de cor então vamos clicar aqui em material e aqui para o seu nome estaremos criando primeiramente a cor vermelha então em seu nome colocaremos vermelho e apertaremos enter para confirmar e beleza agora que já temos a cor vermelha criada está na hora de fato deixá-la com a cor vermelha já que no momento ela é um cinza então vamos selecionar o vermelho vir aqui na aba inspector e aqui onde está escrito albedo clicaremos nesse retângulozinho branco e com isso aí a gente vai abrir essa nova janelinha onde nós podemos escolher uma nova cor e no caso para escolher uma nova cor é bem simples olha a bolinha de fora esse círculo de fora controla a cor que queremos e o quadradinho de dentro controla a intensidade se a gente quer a cor clara escura forte fraca e por aí vai então como queremos uma cor vermelha no círculo de fora escolheremos essa cor vermelha que fica bem na direita e aqui no quadradinho de dentro pegaremos essa bolinha e levaremos bem aqui para o cantinho desse jeito a gente vai selecionar a cor vermelha então vamos deixar a cor desse jeitinho que está aqui e aí clicar no x para fechar e agora para adicionar a nossa cor vermelha no nosso jogador literalmente tudo o que a gente tem que fazer é arrastar o vermelho para o jogador literalmente só isso então vamos vir aqui na aba cine não dá para fazer isso na aba game tem que ser na aba cine agora vamos deixar o nosso jogador mais focado a gente tem como ver ele pela sombra e aqui viramos na pasta materiais iremos selecionar a cor vermelha e arrastar para cima da bolinha aí é só soltar o mouse e taran já temos uma cor para o nosso jogador show de bola galera com isso nosso jogo já está bem mais jogável já que agora como podemos ver as coisas já estão bem mais visíveis vamos dar uma andadinha aqui legal da hora então o que a gente pode fazer agora é adicionar uma cor para o nosso piso já que no momento ele está esse brancão aqui então faremos a mesma coisa criaremos uma nova cor então viremos aqui na pasta materiais clicaremos com o botão direito veremos em create e novamente aqui em material em seu nome eu acho que fica legal colocar a cor verde para o nosso piso então em seu nome colocaremos verde e apertaremos enter no teclado e agora para deixar a sua cor verde iremos selecioná-lo vira na aba inspector clicar em sua barrinha de cor e agora no círculo de fora vamos selecionar a cor verde até aqui no quadrado de dentro vamos levá-la aqui para o cantinho beleza eu acho que essa cor está legal então podemos fechá-la aqui e agora como vocês adivinharam para adicionarmos a cor verde aqui no nosso piso basta selecioná-la e arrastar para cima do piso beleza maravilha galera já temos aqui se liga aqui da hora a nossa bolinha vermelha e o nosso piso verde tanto é que podemos vir aqui e clicarmos no play e agora se liga já temos como identificar melhor a nossa bolinha se movimentando e tudo mais então uma coisa que podemos fazer rapidamente é levantar a nossa câmera pois jogar o jogo com a câmera deitada é bem ruimzinho então vamos levantar a nossa câmera e no caso galera não importa muito a posição que a gente deixa a nossa câmera aqui da aba Cine a gente pode deixar a câmera até mesmo por baixo de tudo já que na aba game a posição que conta é de fato a posição do game object da câmera então vamos subir este game object no caso a gente pode ver aqui tem um pequeno simbolozinho que lembra o símbolo de uma câmera então para levantá-la é bem simples mas olha aqui na barriquia simplesmente viremos e selecionaremos o objeto chamado main camera que nada mais é que a nossa câmera e ao fazermos isso veremos que aparecem novas opções aqui na tela agora a gente consegue ter um pequeno preview do que a câmera está mostrando e também a gente consegue ver o ângulo que a câmera está pegando então tudo o que temos que fazer é subir um pouco a nossa câmera e também rotacioná-la desse jeito a gente vai estar vendo o campo de cima meio numa visão top down que eu acho bem da hora então qual a nossa câmera selecionada iremos selecionar a move tool que essa é a segunda ferramentinha aqui com isso a gente vai poder movimentar a câmera então vamos subi-la um pouquinho a gente clica na setinha verde para controlar o seu eixo y eu testei os valores aqui mais ou menos para ficar um valor bem legal então vamos vir aqui na aba inspector e já digitar esses valores aqui logo de cara se a gente não gasta tempo aqui no seu componente transform na sua posição o seu eixo y eu acho que fica legal o valor de 10 com isso a nossa câmera fica bem autona porém como podemos ver ela está mostrando pouquíssima do nosso campo pouquíssima parte do nosso campo então vamos arrastá-la um pouco para trás a gente pode fazer isso a partir do eixo z que no momento está em menos 10 então podemos deixar de menos 15 acredito eu desse jeito vai mostrar um pouco mais o piso e agora para rotacioná-la a gente quer rotacioná-la assim tipo pegar e girar ela para baixo e no caso a gente pode fazer isso através do seu eixo x de rotation então iremos selecionar o seu eixo x e dar o valor de 45 se liga que da hora com isso a nossa câmera já pega o nosso campo inteiro eu acho que até dá para melhorar um pouquinho a posição dela vamos pegar o seu eixo y da posição e deixar de 11 talvez o seu sua rotação testando aqui né galera vendo qual que fica melhor acho que sua rotação fica legal de 42 seu eixo y de 10 é para quem quiser copiar certinho está aqui dê uma pausa aí no vídeo para ver os valores aqui no componente transform e beleza agora se viermos aqui em cima e clicarmos no play veremos que olha só que maravilha agora já temos como movimentar a bolinha e de fato a gente tem como ver o campo inteiro né não tem mais como a gente não ver para onde a bolinha está indo no caso se a sua bolinha estiver muito lerda é bem simples de resolver isso basta sair do modo play selecionar o jogador e aqui na velocidade do jogador na aba inspector você pode trocar de 1 para 2 para 3 4 ou 1 milhão você que sabe vamos colocar 2 aqui para ver como é que fica é 2 a bolinha fica nossa a minha bolinha fica muito rápido 2 aqui a bolinha ficou muito rápido então vou voltar para 1 mas beleza galera agora que a gente já tem tudo certinho o que a gente pode fazer antes de finalizar a aula é voltar no código rapidão só para entender o que nós fizemos ó primeira coisa que nós fizemos foi criar duas novas variáveis a primeira variável serve para dizer para o computador qual será a velocidade do nosso jogador tranquilão e a segunda variável serve de referência para o nosso rigidboring ou seja sempre que formos acessar o nosso rigidboring nós podemos acessá-lo através dessa variável aqui e depois de criarmos essas duas variáveis nós criamos mais duas variáveis que no caso são privadas e é justamente por isso que elas não apareceram na aba inspector da unit só aparecem as variáveis públicas então essas duas novas variáveis servem para armazenar as teclas que apretamos no teclado no caso a variável movimento x criamos para armazenar as teclas do eixo horizontal e a variável movimento z criamos para armazenar as teclas do eixo vertical então nós criamos essas quatro variáveis aqui e logo em seguida abaixo aqui no script criamos um método chamado movimentar bola e dentro desse método o truque nós fizemos foi dizer para a unit que a variável movimento x tinha como valor as teclas horizontais do teclado que no caso são a e d e setinha da esquerda e da direita e também que era para pegar o valor da nossa velocidade e adicionar essas teclas ou seja sempre que apertássemos a era para a gente meio que ir para a esquerda só que utilizando a nossa velocidade e logo em seguida dissemos que a variável movimento z tinha como valor as teclas verticais do teclado que seria ws e setinha de cima e baixo e depois também pedimos para utilizar a nossa variável de velocidade por fim tudo o que fizemos foi acessar o rigidbody da bolinha que adiciona a física no nosso game object e logo em seguida adicionar uma força para ela no caso a gente tem que dizer a força que é para adicionar no eixo x y e z então nós dissemos que a força no eixo x são as teclas que apertarmos na variável movimento x a força no eixo y é zero já que a gente não quer movimentar para cima e para baixo a nossa bolinha e a força do eixo z é a força da variável movimento z que contém as teclas ws e setinha de cima e de baixo e por fim nós chamamos o método movimentar bola aqui dentro do método update e com isso a Unity roda esse método todo santo frame e a nossa bolinha pode se movimentar a todos os instantes e eu sei galera que só falando pode parecer muita coisa principalmente se essa é a primeira vez que você está estudando mas podem ficar tranquilos que como sempre no início as coisas são um pouquinho complicadas mas conforme a gente vai estudando e praticando tudo vai ficando muito mais tranquilo e muito mais simples sabendo disso o que podemos fazer agora é voltar aqui para a Unity vir em File e depois em Save ou apertar Ctrl S para salvar o progresso dessa aula já que agora que já temos um piso e um jogador funcionando o que estarão fazendo na próxima aula é criando moedas para que o nosso jogador possa coletar e desse jeito o nosso jogo de fato vai ter um objetivo e não ser apenas um jogo a gente fica andando de um lado para o outro sem fazer nada então espero que vocês tenham gostado da aula de hoje agradeço a companhia de todos vocês e nos vemos na próxima aula opa 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 galera aqui vai um aviso rapidão que além dos cursos gratuitos que temos aqui no nosso canal do YouTube também temos alguns cursos pagos publicados na Udemy e nesses cursos nós aprendemos diversas coisas novas por exemplo neste primeiro curso nós aprendemos a criar um jogo 2D de iniciante que é muito bom para quem está dando seus primeiros passos na Unity e também te ajuda a entender bastante como ela funciona no segundo curso nós aprendemos a criar um jogo Top Down Shooter 2D nesse jogo nós temos diversos zumbis que ficam spawnando infinitamente e a gente tem que lutar contra eles já no terceiro curso nós aprendemos a criar um jogo FPS Retro e com isso nós criamos um jogo estilo Doom Wolfenstein e outros jogos FPS da época e lembrando que estes cursos são super acessíveis galera custando apenas R$ 54,90 a cada se tiver interesse tem link aí na descrição e no comentário fixado então agradeço a todos vocês e nos vemos no próximo vídeo fui!